A Jornada Acadêmica Integrada da UFSM chega a sua 27ª edição como o maior evento científico realizado no interior do Estado. São cinco dias de trocas de experiências, divulgação de pesquisa, ensino e extensão entre acadêmicos de graduação e pós-graduação. Hoje, no segundo dia de atividades, recebemos a secretária de Educação de Campo Grande, Shirley Villalva, que durante a manhã ministrou a palestra Metodologia do Ensino de Libras. Também, aqui no estúdio da TV Campus, recebemos a funcionária do Centro de Educação da UFSM, Raisa Elsner, que será a intérprete da nossa conversa. Boa tarde, professora Shirley. Professora, a aquisição da linguagem leva uns quatro anos para acontecer por completo. Como que é a aquisição da linguagem para o surdo? Bom, primeiramente, que é importante a gente ver e pensar como a importância da família. É muito importante. Se a família tem interação com o surdo em língua de sinais, aí leva também quatro anos para a criança facilitar o desenvolvimento da linguagem, aquisição da linguagem. Agora, se a família não tem essa interação, aí o professor da escola fica responsável e vai ter que levar mais tempo para assumir esse papel que é próprio da família, né, de aquisição da linguagem. Então, é muito importante a gente entender que a família precisa urgentemente participar desse processo do ensino da língua, né, do filho surdo. Muito bem. Então, a aquisição da linguagem se dá na família. Mas e quanto ao ensino, como que ele se dá? Bom, o processo de ensino tem toda a metodologia do ensino da língua de sinais como primeira língua. Começou com uma pesquisa, juntamente com um projeto e uma organização de profissionais, professores surdos, junto com ouvintes da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, do curso de Letras Libras, uma disciplina própria da metodologia do ensino da língua de sinais como primeira língua, como L1. É muito importante a gente entender também que a metodologia é muito nova, essa metodologia. Essa organização da escola precisa dessa formação. Aqui, em Santa Maria, por exemplo, na JAI, né, é o momento da gente discutir, da gente planejar estratégias, estratégias para, no futuro, ter profissionais que conhecem essa metodologia, porque falta profissionais que conheçam. E as escolas no Brasil não têm esse conhecimento, não sabem o que é essa metodologia do ensino da língua de sinais como primeira língua. No período perceptivo, a criança ouvinte, ela usa muito o som, o som das palavras, das letras, a música. Como que o processo perceptivo se dá numa criança que é surda? É, nisso o surdo perde um pouco porque falta estímulos visuais e linguísticos, por exemplo, a criança hoje tem historinhas, contos, brincadeiras. Tudo isso é uma brincadeira linguística, são brincadeiras que usam a língua e surdo não tem essas brincadeiras. Falta isso, né, no surdo, para o surdo, para a base de ensino, né, se a escola não tiver preparada, não tiver estratégias para atender, né, esse momento tão importante da criança surda, né, crianças, e ouvintes, por exemplo, brincam com letras, né, o professor fala, ah, agora tu fala o nome de um país, nome que você conhece de um outro país, com L. Tudo uma resposta com L. Aí, para a criança surda, também precisa esse estímulo. Como? Com a configuração de mão, dos sinais. Então, tudo tem que ser pensado para a criança surda, né, por exemplo, essa configuração. Vamos inventar uma sinal, um sinal, desculpa, com essa configuração. Ou brincadeiras de stop, né, tem aquela brincadeira famosa. Nome de animais, nomes de países, começa com sinal, configuração, em vez da letra. Então, precisa desses estímulos também, né, criança ouvinte tem bastante estímulo, a criança surda não tem tanto estímulo. Falta formação da família, formação profissional também, né, nas escolas de surdos ou escolas inclusivas. É, dentro desse processo perceptivo, a gente tem também o uso repetitivo das imagens, né, que é o auxílio que as crianças surdas têm para o aprendizado. É, hoje, por exemplo, acessibilidade da mídia, né, não tem muita acessibilidade. É, o trabalho de acessibilidade, da comunicação, para o surdo, não tem muito, né. Para nós, surdos, parece que a gente tem o prejuízo de informações, né, na construção social, né, do sujeito. Tudo isso, a gente sente que perde. Por isso, eu penso, né, que a mídia tem tanta tecnologia, daria para assessorar, né, o surdo. Tá certo, professora. E nos estandes de apresentação da JAI, o repórter Gregório Mascarenhas conversou com um acadêmico sobre a sua pesquisa. Veja. Estamos aqui no ginásio 2 do Cefd, onde estão sendo apresentados os trabalhos e banners da JAI. Estou conversando com a Josiele, que é aluna de educação especial da UFSM. Josiele, sobre o que trata o teu trabalho? O nosso trabalho trata sobre a aprendizagem significativa do adulto surdo. Ele foi desenvolvido na Escola Reinaldo Coser, no primeiro semestre de 2012. Foi o nosso estágio de surdez do curso. Eram dois alunos adultos, para a gente aprender com matérias do primeiro ano, para a gente trabalhar. A gente trabalhou, então, os sinais que eles traziam de casa e os sinais que a gente trabalha na Libras, que é a língua brasileira de sinais, para a gente conseguir, então, implantar neles o ensino de português básico e matemáticas, adição, subtração e assim. Josiele, existe alguma diferença no aprendizado do surdo que já nasce assim e daquele que desenvolve a surdez ao longo da vida? Existe, porque o que nasce surdo, ele já aprende desde pequeno a língua brasileira de sinais e o que desenvolve a surdez ao longo do tempo já sabe, já ouve, já tem um outro conhecimento. Então, é mais difícil de adquirir a cultura surda e implementar a identidade junto. O trabalho já tem alguns resultados ou conclusões? O trabalho já foi concluído em julho de 2012, no fim do primeiro semestre, e eles tiveram um aprendizado significativo. Obrigado, Josiele. Gregório Mascarenhas para o Especial Jai. Então, esse foi o repórter Gregório Mascarenhas, e agora nós vamos voltar para a nossa entrevista com a professora Shirley. Professora, a criança surda deve aprender a língua de sinais como a primeira língua. Quando que ela deve aprender o português? A criança surda deve aprender o português? Por exemplo, se a família sabe as duas línguas, ensina línguas de sinais e ensina português, a criança pode adquirir as duas línguas no mesmo momento. O que acontece nesse momento, o momento certo? Qual que é o momento certo? Não tem idade certa. Por exemplo, a aquisição da língua de sinais tem que ser desde bebê. Não tem que esperar, ah, no futuro ele vai aprender o português. Não, aquisição da língua, primeira língua, desde bebê e no momento certo, no espaço que tiver oportunidade, no espaço próprio do desenvolvimento, trabalhar a segunda língua. Por exemplo, eu trabalho com índios, lá tem um povo, tem uma tribo que fala sete línguas diferentes. Então, às vezes, por exemplo, o homem fala cinco línguas diferentes, a mulher fala sete, e daí os filhos não têm uma idade certa de aprender as línguas diferentes. Não tem um como ensinar, a família é bilíngue, então vai aprendendo, né? E também, se a família for bilíngue, pai, mãe, ouvinte que sabem línguas de sinais. Ah, eu vou esperar a tal idade para ensinar o português? Não. É um processo normal, natural, que vai acontecendo. Por exemplo, hoje, os ouvintes olham letras, olham tablets, olham... Tem tantos estímulos, né? Palavras nas ruas, nas escolas, nos passeios, as crianças ouvintes. E tem o som, claro, né? O estímulo sonoro. O surdo precisa do quê? Da explicação de conceitos, né? Mas, a primeira língua, né? Não significa que precisa esperar a aquisição da primeira língua para começar a aquisição da segunda. Pode oferecer as duas, ao mesmo tempo. Não misturado. Não é misturar. São momentos diferentes. É o momento de se ensinar libras e o momento de se ensinar português, mas pode ser ao mesmo tempo isso. Então, o surdo já vai aprendendo, né? E como que está a legislação com relação ao ensino das libras? Então, hoje, tem um trabalho com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Mundial, da ONU. Lá nessa convenção, tem a garantia do direito ao acesso da língua, da língua de sinais por parte do surdo. O surdo tem direito de ter a construção da sua identidade linguística, tem direito da sua construção da cultura linguística. Como que isso acontece, né? Por exemplo, no passado, as famílias tinham o direito da escolha. As famílias pensavam, meu filho vai aprender libras ou meu filho vai aprender a língua oral. Hoje, não. Hoje, nasce surdo, já tem o direito ao acesso da língua. Precisa oferecer isso ao surdo, porque é direito dele, né? Todas as línguas. E como que está estruturada a escola para o ensino da língua de sinais? Então, voltando ao assunto da escola, né? A escola precisa do quê? Receber formação dos professores, atualização, atualizar os professores, atualizar metodologicamente os professores. Porque, mais ou menos, de 1980 até 2000, esse período foi uma comunicação total, misturado com a língua oral portuguesa e a língua de sinais, misturado. Não tinha uma metodologia própria. De 2000 até agora, 2010, mais ou menos, foi uma tentativa misturada um pouco da língua de sinais, como apoio para o português, para as letras, mas não tem o ensino, um foco metodológico para libras como língua. Ensino da língua. Então, precisa ter essa estrutura, ter apoio da Secretaria da Educação, ter esses apoios que são necessários. Também, as universidades podem dar esse apoio também com pesquisas. Por exemplo, agora, vocês estão organizando a JAI, né? Esse é um momento muito importante de discussão, discutir como que é o futuro da escola para os surdos, né? Então, eu penso que a informação é muito importante, a informação prática é muito importante nas escolas. Professora, a equipe da TV Campus produziu um material sobre um evento que aconteceu hoje pela manhã sobre avaliação institucional. A avaliação institucional é um processo que pretende melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem. Na volta da matéria, a gente segue conversando sobre as metodologias no ensino de libras. A autoavaliação institucional acontece na UFSM com o objetivo de identificar como a comunidade acadêmica avalia a instituição em várias áreas como planejamento, infraestrutura e qualidade de ensino. Esse procedimento é necessário, pois é um dos itens obrigatórios do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES. A autoavaliação institucional é um processo super importante, porque na nossa instituição nós estamos procurando gradativamente alinhar o processo de autoavaliação com a questão do planejamento, inserindo toda essa gama de resultados e de opiniões que se possa encontrar com a autoavaliação dentro de um contexto de gestão e dentro de um processo que procura alinhar o planejamento com a avaliação no sentido da melhoria da instituição como um todo. A autoavaliação institucional permite que a administração central receba todas as informações necessárias para traçar um planejamento a longo prazo para a instituição. O retorno que ela tem trazido para a comunidade é que a autoavaliação tem sido um balizador para o planejamento da instituição. Inclusive na última versão do nosso plano de desenvolvimento institucional, que é a que está em vigor, todos os resultados da autoavaliação foram compilados e inseridos dentro da proposta como uma opinião da comunidade, como demandas e necessidades da comunidade. Então ela é um processo que ela tem servido para qualificar e cada vez mais a gente vai trabalhando para isso, para qualificar a instituição. Uma palestra explicou a importância e o desafio que é a avaliação institucional para as universidades brasileiras. O professor ressalta que é preciso traçar estratégias para superar as fragilidades encontradas. A gente consegue detectar muitas falhas, inclusive já prever algumas coisas que a avaliação externa vai encontrar, quer dizer, tem como a gente chegar e ter noção já das fragilidades que a gente tem. Isso é muito bom porque quando a gente tem noção das fragilidades, a gente começa a pensar estratégias para superar essas fragilidades. A gente tem que conseguir ver esses defeitos, conseguir ver essas falhas para ir criando estratégias de superação. A programação da JAI contou ainda com o lançamento da campanha de autoavaliação institucional 2012-2013, onde foram apresentados os materiais de divulgação. O evento aconteceu no Salão Emembuí, no prédio da Reitoria da UFSM. Agora nós voltamos então com a nossa entrevista. Professora, a senhora podia falar um pouco mais sobre essa questão, se existe apoio para as crianças surdas no Brasil? Bom, aqui no Brasil, sempre teve escolas, mas a escola utiliza o quê? O português, a língua oral, né? Esse era o foco. Agora, em 2012, com a lei de Libras, já começou a ser conhecida, tem o ensino de Libras, mas só tem 10 anos a lei de Libras, né? Então, muitas escolas foram fechadas, salas especiais foram fechadas. O aluno surdo foi colocado em escolas de ouvintes, mas o processo de aprendizagem sofreu prejuízos, né? Então, agora a gente precisa de um espaço, uma escola com crianças, alunos surdos, né? Por exemplo, tem creches inclusivas, mas tu olha o aluno surdo, a criancinha surda, vai ficar isolada, sozinha. Não vai ter comunicação com os coleguinhas, né? Então, o Brasil precisa começar a fazer esses projetos, secretaria de educação, né? De saúde, todo mundo se unir para que, por exemplo, as crianças que estão em casa terem um centro de atendimento, bebês, né? Terem um centro de atendimento para estimular, para dar um apoio para a família, para os que têm bebês surdos, né? Que no Brasil tem seis milhões de surdos. É muito, né? É muito surdo. Falta espaços bilingües. Este é o problema. Eu penso que é importante o quê? A família procurar os direitos linguísticos da criança surda, para que esses espaços bilingües sejam abertos. E com relação, assim, a pais ouvintes que têm um filho que nasce surdo, digamos assim, como que esses pais fazem para aprender a linguagem de sinais? O governo dá algum apoio com relação a isso? Ele tem que contratar um professor particular? Como que acontece? Bom, hoje eu vejo que tem, por exemplo, o centro de apoio ao surdo. O CAS, né? Tem esses espaços em todos os lugares que foram criados para divulgar a língua de sinais, para atender a família. Só que falta o quê? Só o CAS não adianta para informar a família, para avisar a família. Quem consegue informar? A mídia, a TV, o rádio. Mas os espaços são muito pequenos. Há esses espaços, mas são muito pequenos. Então, às vezes, uma entrevista, uma orientação sobre um surdo, né? Passa um ou dois anos, acontece de novo. Então, as informações para a família, né? É difícil de chegar até a família. O governo criou esses espaços, oferece, mas a família também precisa procurar esses espaços. Só que eu penso que a tecnologia, internet, televisão, entrevistas sobre o tema poderiam ser utilizadas mais. opiniões, né? Opiniões de radialistas poderiam falar também, né? E como que é a inserção do surdo nas universidades, por exemplo? Bom, hoje, eu estou muito admirada, por exemplo, com aqui, a UFSM. Porque é um espaço onde o surdo faz mestrado, faz doutorado, faz vestibular. Vestibular tem em libras, em língua de sinais. Também é uma referência, porque já foi polo do Letras Libras, aqui, né? Santa Maria. É uma universidade diferente, na verdade. Mas a maioria das universidades, né, os surdos continuam fora, né? Não tendo esse acesso. A senhora poderia falar um pouco sobre a sua atuação na militância surda? Bom, eu já nasci numa família que tem surdos. Meus primos, né, parentes, né, são nove surdos, no total, na família. Então, a minha família já tem uma luta de 60 anos com o movimento surdo. Então, é diferente falar sobre a luta, né, o trabalho nessa militância. Porque eu posso ter netos surdos, eu posso, né, então, eu quero que o meu neto, por exemplo, se ele for surdo, eu quero uma sociedade melhor para ele. Então, essa é a luta, né? A senhora gostaria de falar um pouco sobre o seu livro? Ah, eu quero aproveitar. É sobre índios surdos. É o primeiro livro sobre esse tema no Brasil. É uma pesquisa que procura fazer o quê? Um mapeamento de onde tem índios surdos. Aonde eles estão? Então, tem aldeias e etnias diferentes de índios. Então, eu mesma fiz o livro, a pesquisa, e tem um pouquinho de como o índio surdo, o povo dos índios, como é que é a questão do estudo, da escola. Tem uma história de mais de 100 anos que os ouvintes nunca ouviram falar sobre isso, sobre índios surdos. Então, hoje, por exemplo, em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, Santa Maria tem índios surdos. Então, cadê o atendimento? Então, é importante, eu acredito que com essa divulgação do livro, as pessoas podem aprender sobre os indígenas, e também os não indígenas podem aprender sobre os indígenas e podem levar ao índio surdo, levar o índio surdo à escola, pode começar esse movimento, porque a nossa luta é por escolas bilíngues e colocar o índio surdo dentro da escola bilíngue. Ter um intérprete, ter recursos, o mesmo direito que os não indígenas. Tá certo, então, professora. E a equipe da TV Campus traz outra pesquisa apresentada na 27ª JAI. Conversarei agora com a Aline Ribeiro, que é aluna do curso de Artes Cênicas aqui da UFSM, que tem um trabalho sobre o Caixa Preta. Aline, qual o objetivo do seu trabalho? O objetivo do Caixa Preta é auxiliar os alunos dos cursos do Centro de Artes e Letras a divulgar e difundir o trabalho artístico. E o Caixa Preta, ele é muito interessante, porque ele é o único da região que tem a sua formação versátil. Ou seja, a plateia é feita de módulos, e com esses módulos dá para diferenciar diversos tipos de palco. Seja o palco italiano, que é o palco tradicional que a gente vê no teatro, ou então qualquer outro tipo de palco que siga a concepção do aluno. E também a gente oferece, como a gente oferece os espetáculos, as atividades gratuitas, é um ótimo acesso para a comunidade universitária e também a comunidade da cidade de Santa Maria. Dentro do Caixa Preta, a gente também tem três projetos contínuos, que é o primeiro é o Tela Preta, que a gente reserva, cada 15 dias a gente reserva um dia para a exibição de filmes que normalmente não está no circuito comercial. Então, e também nós temos o Preta Café, que é um espaço curtinho, logo depois do almoço, que é para um espaço de diálogo, de debate, que às vezes o pessoal chega para explicar sobre a linha de pesquisa, sobre o que está trabalhando, e querer compartilhar com todos os alunos, enriquecendo assim a formação acadêmica. Também temos a oficina de desenho e luz, esse é mais voltado para o pessoal das artes visuais, que através da luz cênica e com diversos modelos a serem desenhados, eles podem experimentar e praticar a sombra e luz, e assim fazendo vários tipos de desenho. Isso é muito interessante, porque inicialmente a gente abriu apenas para os acadêmicos das artes visuais, mas ultimamente a gente tem grandes demandas da comunidade em geral que vem perguntar se pode participar, e pode, pode participar sim. A oficina de desenho é todas as terças à noite, com o Marcos, também que é bolsista e também acadêmico das visuais, e ali é simples, é só chegar e não ter medo de experimentar desenhar. E também o Teatro Cacha Preto é aberto não só para espetáculos teatrais, recitais, mas ele também é aberto para exposições de arte, para palestras, shows musicais, a gente teve, acho que no ano passado a gente teve um ensaio aberto da banda Rinoceronte, que valeu muito a pena, foi bem legal. E o interessante é que a gente pode mesclar esses projetos, né? Que nem a gente fez o Tela Preta Café, que é uma mistura do Tela Preta com o Preta Café, que era a exibição de um filme relacionado a uma temática que levava o mês inteiro, e logo depois da exibição do filme a gente debatia sobre o assunto. Tá certo, muito obrigado Aline, Gregório Mascarenhas, para o Especial Jai. Então, professora Shirley, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso Especial da Jai na TV Campus, né? Obrigada, professora Shirley. Obrigada a você. E já que o assunto de hoje são metodologias de ensino em Libras, vamos falar sobre o novo programa da TV Campus. O Libras Tri pretende colocar o pessoal de casa em contato com a língua de sinais. O VT com trechos do programa foi produzido pela TV Campus. Na volta, conversamos com a professora Anny Gomes, que faz parte da equipe de produção do programa. Agora, você vai aprender o alfabeto manual. Mas será que o alfabeto é utilizado em todos os momentos na língua de sinais? Não, isso seria impossível. Nós vamos aprender como que o alfabeto é utilizado, principalmente em nomes de ruas, Também em nomes de cidades, que porventura não tenham sinais, nomes de lojas, assim como marcas de roupas, também nomes de alimentos. Tudo isso envolve o uso do alfabeto manual. Depois, termos sinais da língua de sinais. Hoje, aprenderemos o alfabeto manual. Aqui está. Viram que interessante a explicação do batismo pessoal? Quando uma pessoa entra na comunidade surda, logo ela é batizada com um sinal específico. Agora eu vou explicar, então, por que o meu sinal é esse. Quando eu era adolescente, eu entrei na comunidade surda e participava atentamente, pois eu queria aprender a língua de sinais. E ficava com a testa franzida com essa expressão. Os surdos ficavam me olhando e, dessa forma, ficavam me imitando, brincando, por eu estar sempre com a testa assim, acabando, dessa forma, oficializando o meu sinal. O LibraStri estreia dia 29 na TV Campus. Anny, boa tarde. Boa tarde. Qual que é o público-alvo do LibraStri? Bom, o LibraStri já é uma ideia bem antiga, um sonho bem antigo. Meu e alguns professores do departamento, principalmente o professor André Reichert, que é o professor surdo que está junto na produção desse programa. Porque, com a quantidade de alunos surdos que nós temos na nossa universidade, hoje mais de 20 surdos, professores surdos, pós-graduando surdos, nós vimos que os colegas dos surdos, os professores, os alunos, sentiam algumas dificuldades de comunicação. Muitos tinham o interesse de conversar informalmente, ter um relacionamento extra classe e tinham algumas dificuldades. Então, o nosso público-alvo são essas pessoas da universidade. professores, funcionários, alunos que tenham interesse em se relacionar com surdos. Como que foi pensado o programa e quem é a equipe que produz ele? Bom, basicamente, né, eu e o professor André, primeiramente, pensamos no formato, mas toda a equipe da TV Campus, principalmente o Alan, o Alemão, a Manu, deram muitas sugestões sobre a parte mais mídia, né, de interesse. Nós trouxemos a questão mais da língua de sinais e eles colocaram num formato mais atraente para o público de casa. Também nós temos bolsistas, nós temos intérpretes, temos surdos, várias pessoas que contribuíram para que o projeto ficasse bem completo. Quais são as vantagens de usar a televisão como forma de ensinar libras? Bom, a mídia, né, acho que, como a professora Shirley falou anteriormente, é um espaço privilegiado de acesso ao conhecimento e também aquela questão da pessoa estar em casa, estar tranquila. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de fazer um sinal ou de conversar com o surdo ou de tentar, né, às vezes na aula a gente faz um sinal, por exemplo, bom dia. Aí a pessoa quer treinar, ela não sabe como fazer com a mão, fica com vergonha. Então, a pessoa, estando na sua casa, na sua comodidade, poder assistir, ter essas aulas didáticas que são extremamente visuais, ela pode, né, não ficar com aquela timidez, pode treinar em casa, pode ir aprimorando, para que depois, quando ela tiver uma pessoa surda à sua frente, ela possa, né, se comunicar com essa pessoa. Você já fez algum outro trabalho usando o meio audiovisual? Nós realizamos vários trabalhos, mas específicos para surdos. Então, traduções de concursos, livros, materiais didáticos, vários meios, porque a língua de sinais, ela precisa de um registro. Como ela é uma língua visual, ela precisa que seja registrada de alguma forma visual também. Então, a mídia, né, hoje é um espaço que os surdos utilizam muito, né, principalmente canais da internet, hoje os surdos utilizam bastante, né, então, mas para o público ouvinte, esse é um dos primeiros e ele é bem para os iniciantes realmente, né, o programa traz tanto vocabulário de língua de sinais, quanto também pessoas surdas para trazer um pouquinho da sua vida, para dividir um pouquinho essas experiências, para que também a pessoa ouvinte possa se familiarizar com esse universo em que os surdos falam tanto, né, que a cultura é surda, que eles falam tanto. Então, também tem esse objetivo, além de levar a língua de sinais, é levar um pouquinho dessa cultura, dessa identidade, todo esse universo que engloba o ser surdo. Tá certo, Anny. E amanhã, a 27ª Jornada Acadêmica Integrada segue falando sobre avaliação institucional. O repórter Filipe Laude traz mais informações. E amanhã, seguem as atividades do Seminário Institucional de Autoavaliação 2012. As atividades foram divididas em dois módulos. O primeiro, com um debate sobre a avaliação interna da UFSM. E, num segundo momento, um debate sobre a avaliação externa dos cursos de graduação. O seminário tem início às 9 horas da manhã no Salão Imembuí, no prédio da Ritoria. Filipe Laude, para o Especial Jai. Professora Anny, então, muito obrigada pela sua participação aqui no Especial Jai. Obrigada também pela oportunidade. Participem. As aulas vão ter vocabulário, jogos, interação, depoimentos. É um espaço muito importante para vocês, ouvintes, estarem em contato com a língua de sinais e os surdos também se sentirem realmente num local de acessibilidade aqui na universidade. Obrigada. Encerramos mais um dia de cobertura da Jornada Acadêmica Integrada da UFSM. Você pode rever esse programa no canal da TV Campus no YouTube. O endereço aparece na tela. Até mais! Inscreva-se no canal da TV Campus